E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de reações aqui que vai ser loucura total Eu conto muito com o apoio de vocês, rapaziada, brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho e deixa nos comentários Quem tá curtindo essa nova série do canal aqui, que é de reações, deixa aí embaixo no comentário aí Qual o vídeo que vocês querem que eu reaja aí, tá galera? Dependendo da situação eu vou reagir, tá? Pode ser Free Fire, pode ser de Tubarão, pode ser de Tente no Rio, o que for galera, a gente vai tentando ver aí Rapaziada, esse vídeo aqui ó, é do dia 27 de dezembro de 2017 Eu fui um dos primeiros youtubers a postar Free Fire no canal Eu fiz um vídeo em novembro, no começo de novembro, se eu não me engano Sei lá, não lembro o dia certinho, mas eu peguei e deletei, tá galera? Eu deletei na época que meu canal tava maneiro com Last Day E eu fiz o vídeo, o vídeo não tinha dado muito bom, mas eu peguei e deletei E esse daqui cara, eu deixei cara, eu deixei, tá vendo ó, Free Fire, Battle Royale, Hashtag 1 O começo de um noob, realmente o começo de um noob Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, ó, brotando aquele like Deixa nos comentários quem já viu esse vídeo aqui, ó Tem 56 mil visualizações Ele continua pegando visualizações, pode ser um vídeo antigo, tá galera? Muito antigo mesmo Aí a galera quer ver como é que funcionava o Free Fire daquela época, tá? Repara galera, deixa eu botar em tela cheia aqui, galera Deixa eu botar em tela cheia aqui pra vocês aqui, ó Repara aqui, ó Como que tá parada aqui, ó Lá em cima lá tá o nosso nome lá Eu tô no level 5, o cara deu umas jogadinhas Mas eu nunca tinha jogado jogo de tiro Desse estilo, tá galera? Nunca O máximo que eu cheguei foi sobrevivência de last day, beleza? Aí tem ali o novo jogador Tem instruções, tem classificações ali Aqui embaixo do lado direito tem Criar uma equipe que é o seu squad, tá? Eu não lembro nem se na época tinha como criar duo, cara Eu acho que era só squad e solo, tá? Aí ali tem a loja, tem roupa, tem itens Olha ali o que mudou, cara Olha o que mudou do jogo Cara, é espetacular, cara Vamos botar pra rodar aqui pra vocês terem uma ideia Um jogo top aí Free Fire, galera É um jogo que muita gente pediu aí Esse é o primeiro vídeo aí Vamos tentar, galera Dependendo do feedback de vocês aí Trazer uma série desse estilo de jogo pro canal Tem três jogos aí Esse daqui é o primeiro aqui que eu vou... Ali eu coloquei Tentar trazer uma série desse jogo pro canal Até hoje eu me arrependo Por que que eu não continuei? Olha isso, cara No começo do jogo Se eu continuo Hoje eu tava jogando bem demais, cara Tava jogando muito bem mesmo Muito bem Tá trazendo Vou precisar muito do apoio de vocês aí Quem curte aí Vou botar um jogar aqui, né, galera Enquanto eu tô falando aí Quem curte esse tipo de jogo Deixa no comentário aí, valeu E vamos que vamos, tá, galera? Não repara não Outra coisa Se vocês quiserem Eu trago pra vocês Uma reação de um vídeo Que o cara postou O YouTube postou Quando lançou, galera Lançou realmente Em novembro Começo de novembro Eu não tenho mais o meu vídeo Mas eu posso buscar E trazer pra vocês Como era Porque o que eu tô mostrando pra vocês agora Já teve várias atualizações Várias modificações Mas no período de um mês Nós tivemos muitas modificações no jogo Eu nunca joguei esse tipo de jogo Então, porra, é uma coisa nova pro Tubarão Aqui, Tubarão é noob demais Olha isso, cara Mais um pouquinho Tubarão vai Olha esse lobby, malandro Olha esse lobby Vocês tem que ver o primeiro lobby Prendendo aqui junto com vocês Que a gente que vocês vão passar, tá, galera? E vamos que vamos aí, ó Vamos ver aí, ó Vamos dar um Ali em cima, vocês estão reparando Que já tem É... Ali já tem a quantidade de jogadores 49 Carro em 48 49 50 Ali tem a parada de kills, tá? Então, se eu não me engano Quando teve o primeiro jogo Se eu não me engano Era com 30 jogadores Agora eu não me recordo Acho que serão 30 jogadores Um pulo aqui Vocês verem o nosso boneco Aqui, ó Ah, moleque Agora o bagulho vai ficar insano Então, deixa o like de vocês Compartilha o vídeo com amigos de vocês também E marca aquele sininho Se inscreve no canal Se não for inscrito E vamos com tudo, galera Vamos ver se a gente consegue Pega aí, rapaziada Lembrando Tubarão nunca jogou isso, hein, galera Nunca Não é o forte do tubarão Mas nós, a gente A gente tenta aí E vamos que vamos, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Fazer uma paradinha legal aqui Dependendo do feedback de vocês A gente monta uma série Desse tipo de jogo aí, valeu? O que que eu não tenho? E vamos lá, galera Vamos lá, a gente vai pular no avião Agora a gente vai voar com tudo Carne de pescoço aqui, galera E vamos ver se a gente não faz feio, né, galera? Tá a primeira vez aí no canal, né, galera? Vamos lá, ó Aviãozão aí Não mudou muita coisa, tá, galera? Não mudou muita coisa Só o gráfico, né? Vamos esperar aí Eu vou descer lá no finalzão, galera Vamos apertar o mapa Olha o mapa, rapaziada Olha o mapa aí Epic, Factory Rapaz Tem chipard lá na frente Tem mil Olha isso, cara Muito top Zera mesmo ali, ó Tem a Catulist Que continua também Tem vários, cara Vai dele, olha aí Vai vocês aí Que são uns Pera no Free Fire aí, cara Olha o mapa como era, cara Muito da hora, né? Aí, ó Cadê o avião? A avião tá vendo aqui embaixo Mais elétrica Eu vou descer lá no finalzão Não vou marcar nada, não Porque ficou uma setinha ali Mais elétrica Eu peço pra vocês Que eu joguei umas 3, 4 vezes Não joguei mais Joguei mais Meu filho também jogou ali Mas de boa, valeu, galera? Vamos lá Vamos tranquilamente aí Porque desce pouca gente lá Então dá pra gente sobreviver Um pouquinho mais, galera Repara aí, ó Que desceu um palhaço Aqui junto comigo, galera Desceu um palhaço Desceu um palhaço Junto comigo, ó Vamos ver se ele vai pra lá Pra não vir junto com a gente Tá lá na direitinha E vamos lá Vamos descendo aqui, ó Vamos abrir logo Nosso paraquedas aqui, galera Caraca, o paraquedão Boladão, olha lá Daí Moleque Aí sim, galera Cadê? Ela voltinha Nem controlar o bagulho O tubarão sabe direito, hein Cara, nem descer Realmente Até hoje eu não sei Descer dessa porra aí, ó Pra vocês terem uma ideia Ali tem um galpãozão ali, ó Vamos lá, ó E olha como eu tô demorando a cair Já era pra ter caído ali, né, galera? Já era pra ter caído ali Ah, tem uma casinha aqui, ó, galera Tem uma casinha aqui Show de bola Já comecei caindo errado Na primeira gameplay aí, ó Aqui dá pra gente dominar legal aqui, hein, galera Dá pra dominar legal aqui Bota um correr aqui Show Olha isso, ó, galera A corredinha melhorou bastante Da primeira versão, tá? Melhorou bastante da primeira versão Entendeu? Que foi em novembro Ó, começo de novembro Ó, como o boneco se movimenta mais rápido Uma parada que eu gosto demais Nesse jogo de tiro, rapaziada É o seguinte É que você vê o personagem por completo Terceira pessoa é tudo Por quê, rapaziada? Jogo com skin Cara, tu vê a skin no boneco, cara Pô, caraca Topzera demais Aí aquele de primeira pessoa A skin bolada Mas tu não vê a skin Deixa no comentário Que a gente tá jogando esse jogo aí, valeu E vamos que vamos Olha isso Pegando as paradas todas aí, ó Beleza, equipe aqui Ah, mulher Pegando as paradinhas ali, ó Show de bola M14 ali, ó Beleza, beleza M14 hoje, rapaziada M14, ó Está carne de pescoço Calma, aqui que eu gosto Daquela com mira, né, galera Tubarona é muito bom Nessas paradas Beleza Tubarona é muito bom E vamos lá Aqui sobrou as paradinhas aqui, ó, galera Colete Show Cartucho aqui Ih, rapaz Ó, troquei pela K47, malandro Não tem como descartar ela, né Ó Não sei como descarta Beleza Tá maneiro, basta Bota aqui, galera Não descartar não, tá certo Tá com uma de rush Show E uma de longa distância Ó a mira A mira Ah, moleque Pelo menos dá uma visualizada, né O problema aqui, galera É que eu não escuto o som Então o tubarão fica meio perdido aqui Quando a gente Pra passada dos caras, né O carro dava pra escutar Porque eu tenho que baixar aqui Eu tenho que arrumar um outro jeito aqui, galera De fazer uma parada top aí, ó Então Quando eu tava jogando a gameplay aqui Eu não tava escutando o som do jogo, né Cara Eu não sei Porque eu tava gravando tudo pelo celular Alguma paradinha ali Eu não tava conseguindo escutar o som do jogo Vamos ver o mapa aqui, ó Galera O mapa Beleza Vamos botar um correio aqui, ó Olha a altura do mato, galera Olha a altura do mato Olha isso Olha lá É Uma das coisas que eles tiraram do jogo, né De Conforme eles foram melhorando o jogo Eles tiraram do jogo pra poder Isso aí devia pesar um pouquinho mais, né Bater logo de frente com a galera ali, né Isso aí Vamos botar um correio aqui, galera E vamos só administrando aqui Repara Correndo só com a arma na mão, cara Não lembro nem se nessa época Tirar Tinha como tirar a arma da mão ali Pra poder correr mais rápido Tá bonito, hein Tá bonito Ali deve ter gente pra caraca ali, hein Apesar que eu vi umas paradas brilhando ali Quem acompanha aí Eu e Balta jogando Todo mundo sabe que esse daqui É um dos setores que a gente cai sempre, cara A gente gosta muito de cair aqui Que é caturista, tá Acredito que de repente não chegou ninguém ali, né Pode ser Vamos com um miudinho aqui No sapatinho aqui Entra lá essa caixanga aqui Olha lá O ping agora ficou 34, moleque Ficou topzera demais Beleza, pega aí Aqui tem as paradas aqui já AK-47 de novo Pô, nada aqui, galera Mira 2x Nada aqui pro tuba Só que eu tava sem mochila aí Já viu, né A tuba já tá Ih, rapaz, e aqui Opa Opa O farmar tá muito Só segura Chega em 6 segundos Barulhão violento Não tô não, hein, galera Vamos lá Vamos ver o mapa aí Correr, tuba Tem que correr ali Pra gente poder ficar na criação ali Cara, na moral Tem que respeitar, cara O Free Fire mudou demais Demais, demais Demais mesmo Você pega hoje Um gráfico desse Tu pega o gráfico de De antigamente de hoje Faz a comparação Cara, é absurdo Absurdo Quanto o Free Fire evoluiu Ih, não dá mole, né, galera Não dá mole Beleza? Vamos entrar nessa caxanga aqui Entramos aqui De boa Não dá pra gente pegar aqui, galera Vinte e duas pessoas vivas Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pá M14 ali Tá ouvindo essa musiquinha aí? Papai Noel, porra Dezembro É isso Se não me engano foi 27 de dezembro A atualização que teve Ó, barulho de carro, ó Rapaz, deixa eu voltar aqui A parada Eu não reparei Pera aí Olha a janela Olha a janela Tinha janela, galera Ó Ó lá Ó lá, Valando Ó lá Caraca, olha isso Caraca, tinha janela, Valando Aí Agora não sei se dá pra pular por ali Mas vamos botar pra rolar aqui Cara, que eu tô vendo barulho de carro Ó, passou ali Rodeou Será que o maluco me viu? Opa, ia parar ali Já vamos lá ver qual é Rapaz Já tá, parou ali? É Olha lá, o carro lá Passou ali Deu a volta por ali Foi pra lá Foi pra lá, vamos ver Marcar aqui pra ver qual é, né? Será que o cara me viu, mano? Me viu um pouquinho Do barulho do carro, né, galera? Tô com a M14 ainda, hein? Eu acho que é M14, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aí Já mostrei Já mostrei minha posição Errei o Wood ali, ó Vamos ver o que o cara vai fazer Vem aqui, filhão Esperar, né, galera? Esperar que o barulho Não sabe jogar direito, né? Aí, ó, galera Aí, pegou por... Olha o cara malandro Esperi Já deve ser acostumado Pegou, deu a volta na casa Pegou por trás ali Tubarão nem viu de onde que veio Olha isso aí, cara Olha isso aí, ó Tubarão YT Boa sorte para a próxima vez Valeu Ficamos em 17º ali, ó Tá vendo ali, rapaziada? Essa tela aí até que não mudou muita coisa, não Tipo assim Teve uma mudança, né? Mas é mais ou menos a mesma pegada Tubarão é muito Ruim, galera Tubarão, meu Deus do céu, galera Mas tá maneiro, tá maneiro Vamos ver aqui, ó, cara Nem vi de onde veio esse tiro, galera Vamos de novo aqui Aí a paradinha aí, tá aí Então, rapaziada Esse daí é o vídeo de reações Hoje mais cedo eu postei um De Tubarão World Evolution Tubarão World Evolution Não, Tubarão Evolution Corre lá e assiste Deixa nos comentários O que vocês estão achando dessa série aí E qual vídeo vocês querem que eu reaja aí, beleza? Tamo junto, galera Abração Oi